Na ação, o Sub-14 do Megão participou de uma roda de conversas aqui no CT Jorge Lau com o tema O Cuidado nas Redes Sociais. Confere aí como foi. Depois de conquistar cinco troféus em 2023, chegou a hora do Sub-14 ser campeão fora das quatro linhas também. Trinta atletas da categoria foram convocados para uma palestra de suma importância para a carreira deles. Primeiro, a pedagoga Beatriz Silva mostrou para a garotada as armadilhas das redes sociais. A internet, no geral, ajuda com que a gente fique informada todo o tempo. A gente está com a informação aqui na palma da nossa mão. O que é legal, mas o que também deixa a gente um pouco sufocado. Porque você abre e você tem uma informação nova. Cinco minutos depois você rola o vídeo, atualiza ele e já tem uma outra informação. É importante a gente ter esse bate-papo, falar sobre a utilização consciente da rede social. Até porque essa geração já cresceu com a rede social ali a todo vapor, a internet a todo vapor. E é importante que eles saibam as problemáticas que a mal utilização pode gerar. E principalmente com que eles saibam também utilizar isso a favor deles, né? Sem que eles façam postagens erradas, como o Vitor disse. Que eles saibam que falar com pessoas erradas, a carreira social traz também muitos crimes virtuais. Traz também muitos riscos com elas. E a mal utilização deles pode gerar o contato com esses riscos e isso prejudicar a carreira e a vida pessoal deles também. Esse tema é um tema que a gente tem na nossa pauta para trabalhar com todas as categorias da base. A gente também trabalha com as famílias, porque é importante que as famílias tenham conhecimento sobre isso também. Como eu disse durante a palestra, a gente peça para que eles conversem com responsáveis, com pessoas de confiança. E a gente conversa com essas famílias também para que elas estejam atentas ao que os filhos estão fazendo. Então é um tema que a gente trabalha em conjunto, é um tema pensado por toda a equipe, porque a gente sabe o quanto é isso é importante no desenvolvimento integral deles aí. Em seguida, foi a vez de um dos responsáveis pelas mídias sociais do Mengão, Vitor Andrade, conversar com os garotos do Ninho. Vitor ressaltou a importância dos contras, mas também dos prós das redes sociais. Para mim é muito importante, porque lá no início do ano, a Patrícia conversou muito com a gente, a gente queria a ajuda dela para formar o Media Training. E em contrapartida, ela pediu para a gente participar um pouco das atividades da área de desenvolvimento humano. Então assim, eu fico muito feliz. E poder ajudar elas nesse momento, e dessa parte pedagógica, dessa parte de desenvolver o atleta com outros assuntos, e falar sobre rede social, é importante para eles, porque eles têm que mostrar o trabalho deles. Só que ao mesmo tempo, isso pode virar contra eles, justamente por causa da exposição que a rede social traz. Então, tentei falar muito dos prós e contras, e justamente para eles tentarem preservar um pouco a imagem deles, justamente pós-derrota. Então, sei lá, eles perderam o jogo, vou postar alguma foto aqui, exaltando o gol que eu fiz, ou uma assistência que eu fiz, será que isso é ideal? É justamente passar esse questionamento para eles, conforme eles evitarem críticas, ou que isso reverbere mal internamente. Então, é assim, eu fico feliz que isso tenha entrado na cabeça deles, essa informação tenha entrado na cabeça deles. A gente espera ajudar mais a comunicação, ajudar mais aqui na base, os atletas que fizemos com sub-20, 17, 15, 16, e agora com 14, e que a gente consiga trabalhar mais as categorias aqui. Luiz Guilherme, Bruno Emanuel e João Vitor adoraram a palestra. E teve um assunto que ficou bastante marcado para eles. Eu gostei muito da palestra, eu achei muito importante, até mesmo para saber a hora de postar. Eu acho isso também muito importante quando a gente perder, assim, eu acho que tem que preservar mesmo, a gente tem que ter uma consciência de saber a hora de postar. Até porque nós representamos a nação, o Flamengo. Gostei, gostei muito. Eu acho isso super importante para a carreira do atleta. Eu acho que tem que preservar a imagem e a gente tem que ter a consciência de saber o que vai postar. É sempre bom ter uma palestra sobre rede social que a gente possa aprender cada vez mais com a palestra do Vitor, da Bia. É sempre bom ter uma palestra sobre rede social para cuidar muito da imagem do jogador. Não é bom postar quando perde, nem na hora de provocar também os adversários. Mas tem que saber a hora de postar. Essa foi mais uma iniciativa maravilhosa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Base do Mengão. Flá TV é mais Flamengo para você! Clima do Desenvolvimento Humano da mina 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri